Olá meus amigos do YouTube como é que vocês estão me chamo Aldair Freitas seja bem-vindo ao meu canal se inscreva e deixa o like aí galera hoje nesse vídeo eu vou falar sobre os pontos negativos dessa moto são poucos e o pessoal que tem tem dúvida e queira comprar a twist eu vou falar para vocês alguns pontos negativo que ela tem e desde já galera peço a vocês que se inscreva e deixo lá que comenta aí o que vocês acharam galera o primeiro ponto é esse escapamento a moto só tem 700 quilômetros e já tá com escapamento dessa cor galera já tá todo branco branco e outra coisa coisa esse escapamento não pode ver nem pode nem nem triscar nele que arranha fácil galera tem que ter um zelo tão grande nessa parte senão ela arranha todinha deixa eu ver galera outro ponto que segundo ponto galera é o aqui nessa nessa parte aqui do quadro nesse ferro aqui não sei se vai dar para vocês verem mas galera aqui ó nesse buraquinho não sei para que tá tá enferrujando e fica entra água aqui fica água parada aqui depois eu vou colocar uma fita aqui para ver se para de entrar água aqui mas fica enferrujando por dentro galera e também outros 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 lugares nessa moto aqui quando a pessoa tira o banco nessas soldas já tá enferrujando aqui também tá uma moto nova galera com apenas uns três meses de comprado já tá desse jeito e os pontos negativos são pouco que a moto é excelente galera isso aí é pontos negativos mas não é não é nada que que atrapalhe outro ponto outro ponto negativo é o banco do garupa galera esse aqui o do do piloto ainda vai né que não é tão tão duro não mas o banco do garupa é meio duro já andei com a minha esposa e ela não gostou muito não desse banco não depois eu eu pretendo trocar esse banco para o banco em gel para ver se se fica mais mais confortável um pouquinho pronto é isso e outro outro ponto também é a suspensão a suspensão dessa moto também galera na na pista em rodovia ainda ainda mas sim se for uma rodovia uma rodovia boa que não esteja não tem buraco nem emendas mas se for em rodovia se for em rodovia que tenha muita emenda ou buracos a pessoa sofre nessa moto viu a bicha é é um pouquinho durinha viu e também em estrada de chão estrada de barro também é um pouco durinha essa moto outro ponto galera negativo dessa moto não 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 é assim um ponto negativo mas é um ponto que incomoda um pouco é a questão do marcador de gasolina que a pessoa pode encher o tanque quando a pessoa anda um 20 quilômetros e 30 quilômetros já já fica caindo é como se o tanque já tá seco e não tá o tanque cheio e no instante baixo o marcador de combustível e outra coisa que é um ponto negativo mas essa moto não tem é a questão do marcador de marcha que era para essa moto ter e não tem né a pessoa que é acostumado numa moto de 5 marchas quando quando entra para ela para tu esquecer marcha termina se atrapalhando porque é muita marcha e não tem o marcador era para ter o marcador de marcha nela outro ponto galera que não é ele esse farol não é tão ruim assim não mas pelo preço que a ronda cobra na twist já era para ser farol de led se os piscas e a lanterna traseira é de led já era para ser de led o farol da twist pronto galera eu acho que só é isso os pontos negativos que eu achei nessa moto até agora só foram esses mesmo logo mais vou fazer um vídeo falando dos pontos positivos que são muitos que tem nessa moto desde já agradeço a vocês por ter assistido o vídeo e até o próximo vídeo peço a vocês que se inscreva no canal e até o próximo vídeo